A paz, Senhor Jesus, vamos para, dando continuidade, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 2. Amém? Fizemos o capítulo 1, ontem, então vamos fazer o capítulo 2, de 2 Timóteo. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas, agora ensine as pessoas a confiança que possam transmiti-la a outras. Olha que Paulo fala para Timóteo, e ele fala para nós, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ele não fala para a gente ser forte em meio à Aparecida, Maria, ser forte a Santo Antônio, ao dinheiro, não. Seja forte ao meio da graça que há em Cristo Jesus. Ele fala para nós, você me ouviu a ensinar a verdade. Paulo falando para Timóteo, as verdades confirmadas por muitas testemunhas, agora ensine a outras pessoas a confiança que possam transmiti-la às outras. Nosso papel, irmãos, nesses tempos é levar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Paulo falou para nós, assim, como ele fala para Timóteo, vocês estão ouvindo o Evangelho, as cartas, temos as cartas, os Evangelhos, a Bíblia, a Bíblia Sagrada, as testemunhas oculares que Jesus veio para nos salvar. E ele ressuscitou o terceiro dia, então o dever nosso, irmãos, é pregar para as pessoas. É nosso dever, irmãos, pregar a verdade para as pessoas, transmiti-la às outras. Eu vejo as pessoas estudando teologias, hebraico, grego, mas elas não passam para as pessoas a verdade da palavra. A maioria passa achismo, achismo, coisas de homens. Mas nós temos que passar para as pessoas o Evangelho, a Bíblia, ensinar corretamente. Eu não posso vir aqui no canal e ensinar coisas de mim, ensinar coisas que eu acho que é o penão. Eu tenho que ensinar o que está escrito. Por isso que eu faço as meditações, de versículo por versículo. Simples, simples demais. Para que as pessoas venham e abriam os olhos para a verdade. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. A responsabilidade de eu transmitir a palavra, de você pregar a palavra nas ruas, na sua casa, no seu trabalho, é muito grande. Essa responsabilidade é bem maior do que você dirigir o Brasil. Um pastor, um missionário, um evangelista, ele tem mais responsabilidade do que um presidente tem para administrar um Brasil, um país, um prefeito. Porque eu costumo falar, irmãos, porque se eu ensinar errado aqui, eu vou estar condenando as almas para o inferno. Se eu ensinar certo, eu vou estar levando ele para os caminhos de direito. Você, um presidente, ele erra na economia, ele vai perder dinheiro, ele vai perder prestígio dos outros países. Mas se eu errar aqui, se eu ensinar como Paulo falou para ele no versículo 2, errado, condenar as almas por toda a eternidade para o inferno. Por isso que eu prego sempre contra os falsos profetas. Porque a responsabilidade desses profetas, eles estão levando milhões para o inferno. Paulo falou para Timóteo, você aprendeu de mim. Quantos estão aprendendo de Macedo errado? Quantos estão aprendendo R. Soares, Papa Francisco? Aprendendo a Bíblia errada? Estão caminhando para o inferno. Então é responsabilidade, irmãos, muito grande. E nós temos que saber, temos que ler, temos que meditar, orar, pedir discernimento para Deus para poder falar a verdade nas ruas. Na família, na casa, porque nós podemos estar desviando almas para o inferno. Por isso que quando Jesus manda eu pregar o Evangelho, ele manda eu pregar a verdade. Porque a verdade liberta, a mentira escraviza. Versículo 3 Suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver com assuntos dessa vida civil. Pois se fizesse, não poderia agradar o oficial que alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher os frutos do seu esforço. Pense no que eu estou dizendo. O Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Paulo fala agora para Timóteo, suporte os sofrimentos como um soldado de Cristo. E ele fala para Timóteo, você não se envolva nos assuntos dessa vida. Os negócios. Transversão fala dos negócios, da vida civil. Hoje você vê os pastores, em vez de pregar o Evangelho, estão se envolvendo com política. Os pastores, em vez de pregar a verdade, salvar as pessoas do inferno, pregar o arrependimento, estão preocupados com política. Estão preocupados com assuntos alheios. E Paulo falou para ele, ó, nenhum soldado que foi chamado não pode se envolver. Senão ele não estaria agradando o oficial. Quem que nos alistou para a batalha? Quem que chamou eu e você para essa guerra espiritual? O próprio Jesus. Ele é o nosso general. E nós somos os soldados da batalha. As pessoas têm colocado a igreja como se fosse um hospital. Ah, que a igreja é um grande hospital. Em nenhum momento na Bíblia, Jesus retrata a igreja como hospital. Nem os apóstolos, nem os discípulos, nem os cristãos. Não. Sempre a igreja é retratada como um quartel general para a batalha. E hoje as pessoas estão fazendo da igreja um negócio psicológico. Como fala mesmo, é um negócio de cura. Vamos curar a alma. Não. Ali não é um hospital. É um quartel general. E o nosso general é Cristo. E nós somos os soldados. E não podemos se envolver com política. Você viu o resultado que deu aí no ano passado? O resultado que deu por esses pastores estar correndo atrás de Bolsonaro. Desviou milhões de crentes. Para ser amantes da vida terrena. E não agradou a Jesus que o alistou. Jesus vai falar para eles. Eu chamei vocês para pregar o evangelho. Vocês estão se envolvendo com política. Vocês estão se envolvendo com as coisas desse mundo. Engraçado que as igrejas de hoje tem força para ir para a rua gritar Bolsonaro. Para ir para a rua fazer marcha para Jesus. Que é uma procissão católica evangélica. Mas não tem coragem de pregar o evangélico para o macumbeiro. Para o feiticeiro. Para o homossexual se liberto. Mas tem força para ir atrás das riquezas. As igrejas hoje não formam crentes para ser soldados. Sim para ser empresários. Para ser bem sucedidos. Para ser vitoriosos nesse mundo. Para ser um homem de fama. Escreve isso. Quem está pregando essas igrejas? Quem está motivando vocês a ir para a política? Para se envolver com política? É o diabo ali. Se você está frequentando uma igreja. Na onde o pastor coloca político no altar. Na onde ele manda o povo votar. Na onde o povo faz... O templo virou massa de manobra política. Cai fora. Porque o diabo está ali dentro. E se você concorda com isso. Você é mais um que vai se perder. Você é mais um que não conhece Jesus. Você é mais um que não está agradando. Vou ler de novo. No versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver com o assunto dessa vida civil. Pois se fizesse não poderia agradar o oficial que se alistou. Olha o resultado que deu aí. Um bando de pastor mandou o povo lá para o congresso quebrar tudo. Se envolveram com os comunistas. Se infiltraram. O diabo não é bobo. Cadê as paciáticos contra o Lula agora? Cadê? Porque os pastores não estão interessados em almas. Acorda. Os pastores estão interessados em dinheiro. Os pastores estão interessados em dinheiro. Não é em almas. Eles usam a política. Ficam fazendo aqueles protestos. Por quê? Porque eles estão interessados em dinheiro. Eu fiz um vídeo dos pastores aqui de Guararapes. Levantando bandeira para Bolsonaro. Eu filmei e coloquei no canal. Sabe o que eles queriam fazer? Me processar. Cadê agora? Por que eles não fazem passeata agora? Contra o Lula. Porque o negócio deles é dinheiro. Dinheiro. E ele fala que o atleta não conquista o prêmio. Se não seguir as regras. Ó, vou falar uma coisa para você. Se nós não seguimos o que está escrito. Não vamos conquistar a salvação. Se nós desviarmos o foco da palavra para colocar em outras coisas. Não vamos ganhar o prêmio. E o lavrador, versículo 6. Não trabalha aduarmente sem primeiro colher os frutos do seu esforço. Pense no que eu estou dizendo. O Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Se nós viver esse evangelho, irmãos. Se nós viver essa palavra verdadeira. Deus vai nos sustentar. Não é governo. Não é política. Não é pastor. Irmãos. Se nós confiar. Ter fé nele. Obedecer. Mema ao meio ao sofrimento. O pão de cada dia não vai faltar na nossa mesa. Pense nisso. Paulo estava falando. Versículo 8. Lembre-se que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Por causa disso sofro como estou preso. Como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, qualquer coisa, se isso trouxer salvação. Glória eterna em Jesus Cristo para os que forem escolhidos. Essa é uma afirmação digna de confiança. Se morreremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se negarmos, ele nos negará. Se formos fiel, ele também permanecerá fiel. Pois não pode negar a si mesmo. Paulo estava falando. Estou preso. Lembre-se. Jesus ressuscitou dos mortos. Filho de Davi. Da descendente de Davi. Essas boas novas que eu anuncio. É por causa disso que eu estou preso como criminoso. Lembrando, Paulo não estava preso porque ele foi pegar o dinheiro na cueca. Não estava preso porque envolveu política. Não estava preso porque foi quebrar o Império de Roma. Foi lá chutar, atacar coisa, bomba de quebrar tudo, virar viatura. Não. Paulo foi preso por pregar a verdade. E ele falou. Eu estou preso. Eu estou preso. Mas a palavra de Deus não está presa. Os governos podem fazer leis. Irmãos. O governo pode fazer lei. Pode ser o pior governo da terra. A palavra não fica presa. Ah, não votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai impedir. Isso aí é pensamento de quem não conhece as escrituras e nem conhece a história da igreja primitiva. A idade das trevas. Os primeiros cristãos morriam e a palavra não estava presa. Quanto mais perseguição, mais a palavra cresce. Pode ser o governo que entrar, irmãos. Mas a palavra dele permanecerá eternamente. Mateus 24, 35. Passarás os céus. Passarás a terra. Porém, a palavra dele não vai passar. Não vai. Pode mudar a lei. Pode tentar distorcer. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Porque Paulo falou que estava disposto a suportar qualquer coisa para levar a palavra verdadeira às pessoas. A salvação e a glória eterna que foi escolhida. E olha, ele fala no versículo 11. Se nós morremos por esse evangelho, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se nós negar ele, ele vai nos negar também. Se nós formos fiel, ele permanecerá fiel. Ou nós servimos a Deus ou servimos o diabo. Ou servimos a Deus ou a mamon. Para a gente ter vida eterna, irmãos, nós temos que negar esse mundo. Os prazeres desse mundo. Negar as coisas desse mundo para ter vida eterna. Temos que nos apegar às coisas materiais. Precisamos dela, mas não pode ser o foco. Tem pessoas que perdem o trabalho, se enforca. Tem pessoas que perdem o casamento, se mata. Tem pessoas que perdem dinheiro no banco, se mata. Por quê? Porque o coração delas estão nessas coisas. E ele fala no versículo último, que é interessante. Versículo 13. Se formos fiéis, ele permanecerá fiel. Pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos. E lhe ordene na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis. Podem causar grave prejuízo a quem ouve. Esforce sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador. Não tem que se envergonhar. E que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas. E só leva mais a comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa espalha como um câncer. Exemplo de ocorrido que aconteceu com Imineu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Com isso desviaram muitos da fé. Paulo, alerta agora, Timóteo. Evite assuntos que não trazem edificação nenhuma. Deixe de brigar por certas coisas. E se esforce para receber a aprovação de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você que está aí. Será o que você está fazendo está sendo aprovado por Deus? Será que a igreja que você frequenta, Deus aprova? Será que o templo que você vai, o pastor que você escuta, você frequenta, Deus está aprovando? Será que está de acordo com a palavra? Porque as pessoas estão querendo receber a aprovação de homens e não do Senhor. O que conta hoje para esse mundo é você ser aprovado diante dos homens. Mas o que conta para Deus é você ser aprovado diante dele. E Paulo fala assim, para a gente ser um bom trabalhador. Então se envergonhe. Trabalhe na obra. Ensina corretamente a palavra da verdade. Seja um trabalhador dedicado na obra. Não faça as obras de Deus por relaxo. Se sobrar tempo eu vou. Não se não, aí faz meia boca as coisas. Deus não aceita. A palavra fala maldito. Eu acho que é em Jeremias 48. Aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Quando você for pregar, pregue a verdade. Dá o seu melhor. Seja cheio do Espírito Santo. Entregue panfleto. Faça a palavra. Pregue. Anuncie. Seja um homem persistente. E fala, evite conversas tolas. Essas conversas tolas da rua. Conversas tolas. Que não traz edificação. Mas fala, a Bíblia fala. Olha, que são comportamentos mundanos. O que sai da tua boca? É pornografia, adultério, prostituição? Ou sai coisas santas? Ele fala que esse tipo de conversa corrói como um câncer. Dependemos daquilo que conversamos. É um câncer. Tanto para nós como para outras pessoas. Estamos levando doença. Mas se nós levarmos a palavra da vida eterna. Vai trazer vida nas pessoas. E ele dá um exemplo de duas pessoas. Que deixaram o caminho da verdade. E afirmando da ressurreição dos mortos. Já aconteceu. Com isso desviaram alguns da fé. Começaram a entrar em assuntos tolos. Assunto tipo assim. Sexo dos anjos. Começaram a inventar. Sabe? Teorias e teologias loucas. Que desviam as pessoas. Mas no versículo 19 ele fala. Mas o alicerce sólido de Deus. Permanece firme como essa inscrição. O Senhor conhece quem pertence a Ele. Todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Olha só. O Senhor conhece nós. Quem pertence a Ele. Todos nós que defendemos a bandeira do Evangelho. Temos que nos afastar de toda aparência do mal. Eu sei que é difícil irmãos. O mundo que estamos vivendo é complicado. Mas nós temos que negar a si mesmo. Não podemos agir com emoção. Não podemos agir com sentimento. E sim com a razão. Com a palavra de Deus firme. Para que não seja motivo de escândalo para as pessoas. Versículo 20. Numa casa grande. Numa casa grande. Alguns utensílios são de ouro e de prata. Outros de madeiras e de barro. Os utensílios de mais valor. São reservados. Para ocasiões especiais. E o de menos valor. Para o uso diário. Se você mantiver puro. Será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa. Você estará pronto. Para que o Senhor da casa empregue. Com todas boas obras. Fuja de tudo aquilo que estimula paixões da juventude. Em vez disso busque a justiça. Fidelidade. O amor. A paz na companhia daquele que invoca o Senhor. Com o coração puro. Paulo agora usa uma... Ele vai na casa e usa assim. Tem vários móveis. Vários objetos. Uns são para valores. São de prato e ouro. Outros são de madeira e de barro. Uns utensílios são usados para ocasiões importantes. E outros para uso diário. Mas ele fala assim. Se nós mantivermos puro. Vamos ser honrados. Ter uma vida honrosa. Estamos limpos. Pronto para a boa obra. Então nós temos que ser provados diante de Deus como um utensílio de valor para Deus. O Deus olha para a gente e fala assim. Nossa, esse deu um relaxado. Tudo que ele começa, ele não termina. Ele começou hoje a evangelizar, já parou. Já começou a orar, parou. Nós temos que ser um utensílio que emprega toda a boa obra. Nós temos que ser diante de Deus para que Deus olhe para nós e fale assim. Ó, com ele eu posso contar. Com ele, ele é perseverante. Como que querem... Eu vejo as pessoas falando assim. Ah, eu quero ir para a África evangelizar. Mas não consegue evangelizar o vizinho. Como que Deus vai dar uma responsabilidade maior, sendo que você não deu valor às pequenas coisas. Os pequenos começos. E ele fala no versículo 22, fuja de tudo aquilo que estimula as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, o amor, a paz e o coração puro. Invoca ao Senhor. Nós temos que fugir do pecado. Fugir das paixões. Toda a nossa carne, ela deseja coisas erradas. Porque estamos no mundo, mas nós temos que fugir. Ah, eu estou caindo no pecado, estou caindo no adultério, na prostituição. Estou caindo em várias outras coisas. Porque você está deixando, você está dando legalidade para isso. A tentação vem, basta a gente vencer. É tudo uma questão de batalha, é uma guerra. E Paulo falou para fugir. Se eu sei que aquilo ali vai me desviar, eu tenho que fugir daquilo ali. Versículo 23 Digo mais de uma vez, não se envolva em discussões tolas, intolerantes, que só servem para gerar brigas. Os servos do Senhor não devem viver brigando, mas ser amável com todos, apto para iniciar impaciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus o leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo, que prendem para fazer o que ele quer. Paulo falou, fuge de brigas. Eu costumo falar para os irmãos, quando começa a dar uma confusão, eu já saio dali de perto, quando eu estou pregando. Da polícia, eu já saio porque as pessoas não querem ouvir. Então ele fala para a gente fugir. Fuja dessas coisas, discussões tolas. Mas ele fala para a gente ser amável, ensinar, ser paciente. Instruir com mansidão, para que as pessoas venham a se arrepender. Então voltarão em perfeito juízo. Quando ensinamos a verdade, as pessoas voltam em perfeito juízo e vão se escapar da armadilha do diabo. Porque as pessoas hoje, irmãos, estão andando presas ao diabo. As pessoas estão fazendo o que o diabo quer. Ele fala aqui no versículo 26. Então voltarão a perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. As pessoas que estão a serviço do diabo, vivendo na prostituição, no adultério, no homossexualismo, eles estão fazendo os desejos do diabo. Elas são controladas por ele. Então a palavra de Deus tem que ser pregada para tirar eles desse laço, dessa cegueira espiritual. E Paulo fala que os deuses desse século cegou entendimentos incrédulos. Para que eles não resplandeçam a luz do evangelho. O diabo está aí, irmãos. Prendendo as pessoas. E nosso papel é tirar as pessoas dessas cadeias. Cadeias de idolatria, de religiões. Nas mãos dos falsos profetas. Mas como que eu tiro essas pessoas? Desses caminhos? Uma palavra. Com este evangelho. Essa palavra de Deus que liberta essas pessoas do pecado. Então vamos pregar o evangelho. Não vamos se envolver com os negócios dessa vida. Então hoje eu acabei de ler 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 26. Se Deus quiser, amanhã estaremos com o capítulo 3. Então, irmãos, busque a Deus. Busque na palavra. Fuja dos negócios dessa vida. Fuja das paixões dessa vida para você ter vida eterna. Amém? Que Deus abençoe vocês. Leiam a palavra. Compartilhe para que você possa salvar as pessoas das garras do diabo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.